Ah, isso aqui vai dar certo pra dar nada. Não, mano. Tô até bom que você tá com essa garrafa na mão que você vai arrumar, mano. Vou pôcar ela, né, parceiro? Nem gás a água tem, mano. Vai pôcar água normal. É, ui. Eu sou... Eu sou profissional, parceiro. Eu sou profissional. Você acha que não vai dar, não? Eu acho que não, ui. Segura aqui, pai. Que isso? Você jogou aonde? Você jogou aonde, pai? Chupou laranja com quem, senhor? Tô falando que vai dar, porque vai dar, senhor. Bora, pai. Você é profissional, senhor. Não vai dar, não, mano. Nem gás a água tem, mano. Você jogou aonde? Achei que você tinha jogado em algum lugar. Escuta aí, pai. Tem como não, mano. Escuta isso. Escuta aí, ó. Vou confiar, hein. Que bosta. Você quer fazer mágica? Mas olha aqui também. Olha aqui também. Aqui o quê? A garrafa tá vencida, parceiro. Ah, tô falando com você, senhor. Parei que dá, mano. A garrafa tá vencida, pai. Viaja, eliminou. Vencida, pai. Você é profissional? Os caras acham que pá. Jogou aonde?